Veja nesta edição, Belém é uma das cidades brasileiras com maior índice de poluição sonora. Conflito em casa é principal motivo para desaparecimento de adolescentes. Livro sobre meditação cristã será lançado em Belém. Exemplo de educação transforma o ambiente escolar. Escritor João de Jesus Paz Loureiro fala sobre os brinquedos de Miriti. E Bosque Rodrigues Alves, em Belém, mostra flora e fauna da Amazônia. Nas Areas Notícias desta quinta-feira, 21 de junho, já está no ar. Um problema que não para de crescer, a poluição sonora. Ela pode trazer sérios riscos à saúde da população. Para a Delegacia de Meio Ambiente, o número de ocorrências é considerado alto. Festas de aparelhagem e carros-som são alguns dos itens mais denunciados. E até celulares tocando música dentro dos coletivos de Belém, já pararam na lista de reclamação da Delegacia do Meio Ambiente DEMA, que diz que o número de ocorrências é alto. Em 2011, depois de a gente fazer um levantamento das denúncias que foram atendidas no ano de 2011, nós chegamos ao bairro da Pedreira como sendo o bairro no qual a gente recebeu mais denúncias de poluição sonora. Belém é uma das cidades brasileiras com maiores índices de poluição sonora. E o problema pode ser visto nas ruas da cidade. O trânsito que em alguns momentos chega a quase ser ensurdecedor. Esse tipo de evento que envolve aparelhagem, ele se alastrou aqui dentro de Belém. É um movimento que as pessoas pagam para ir ver o DJ, na verdade. A atração da festa é o DJ. E como se não bastasse o volume, aquela interferência toda hora, mandando um abraço para não sei quem, para não sei quem, eles gostam desse tipo de evento. No relatório anual do Disque Silêncio de 2011, o resultado de uma pesquisa sobre o problema. O dia mais barulhento é o sábado, que registra cerca de 2.600 denúncias nos horários de 2 da tarde às 11 da noite, com mais de 7 mil reclamações em 2011. A DEMA vem realizando o trabalho de educação ambiental, alertando a população sobre o perigo da poluição sonora. Do projeto Sala Verde Ambiente Seguro, que nós trabalhamos não só com a educação, como a reeducação. Porque a gente mantém um convênio com o juizado, do qual os infratores, após serem apenados, no processo de termos circunstanciados de ocorrência, eles voltam para a DEMA para participar de palestra. Não só aqui, como no museu, na UFRA, onde a gente passa três dias com eles, no horário de 15 às 18, e nesse horário a gente ministra palestras voltadas para a educação ambiental. Estudos recentes feitos pelo Mapa Acústico de Belém revelam que o trânsito de veículos na Cidade Velha já chegou a 80 decibéis quando permitido, é 55 durante o dia e 50 à noite. A poluição sonora na parte mais antiga da cidade pode comprometer os prédios seculares. Os sons excessivos e ruídos podem interferir na estrutura dos prédios considerados históricos, além de causar danos à saúde das pessoas. Na relação dos locais mais barulhentos, no topo da lista da DEMA, as residências com mais de 4 mil registros, seguido de bares, veículos, postos de gasolina, entre outros. No caso de residência, a gente torna a fazer o procedimento, encaminha para o juizado, e lá no juizado o procedimento vai ser um pouco diferente do primeiro por causa da reincidência. Já não passa, não é a primeira vez que ele se comprometeu, porque quando ele é apenado, ele se compromete em não cometer mais o crime. Então, da feita que ele não cumpriu com o que ele prometeu, ele deixa de ser um real primário, aí o procedimento já passa a ser diferente do primeiro. Os servidores do Hospital do Pronto Socorro Mário Pinotti, em Belém, decidiram suspender a greve, que já durava 10 dias. Em Assembleia, eles decidiram esperar o prazo de 45 dias solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde para cumprir as reivindicações da categoria. O sindicato decidiu manter o estado de greve e ameaça retomar o movimento caso as reivindicações não sejam atendidas. A SESMA vai realizar um levantamento em 45 dias e melhorar as condições de trabalho no hospital. Os grevistas também conseguiram o não desconto dos dias parados e a não punição dos grevistas. E nesta manhã, os professores em greve da Universidade Federal do Pará fecharam os quatro portões da instituição em mais uma ação do comando de greve. A decisão foi tomada ontem em Assembleia da Associação dos Docentes da UFPA. Carros e motos foram impedidos de entrar na UFPA. A UFPA denominou a ação de um dia sem carro. Os manifestantes querem a reestruturação da carreira e melhores condições de trabalho. Hoje à tarde, os professores participaram de audiência pública na Assembleia Legislativa do Pará e discutiram sobre a greve. De janeiro deste ano até hoje, 281 crianças e adolescentes desapareceram no estado do Pará. 262 foram localizadas pela polícia. A maioria dos casos são solucionados rapidamente. Isso porque, segundo especialistas, se refere apenas a conflitos em família. Cartazes ainda são a melhor tentativa para encontrar desaparecidos. Em algumas situações, o caso é solucionado no mesmo dia. Este investigador da Polícia Civil explica que conflitos em casa é o principal motivo para o desaparecimento de adolescentes. Infelizmente, os pais, a maioria, são muito ausentes em relação aos seus filhos. Eles esquecem da parte principal, que não é a parte material, é a parte do carinho, da atenção aos seus filhos. No Pará, de janeiro até hoje, foram registrados 281 desaparecimentos, sendo que 92% foram solucionados. A gente está praticamente com 92% já de casos solucionados, restando apenas 8%. É os meios sociais, né, na internet, né? É o MSN, Facebook, é o Orkut. O próprio celular que aquele adolescente acaba levando com ele, identifica mais fácil e localizado. A polícia recomenda que a família anuncia o desaparecimento imediatamente. Não é mais necessário aguardar 24 horas. Qualquer unidade da Polícia Civil pode apurar um caso de desaparecimento. Depois de prestar o boletim de ocorrência, cabe a família cobrar para que haja investigação. Somente quando o caso revela-se a crianças e adolescentes, o caso é encaminhado diretamente até a divisão especializada. No serviço de identificação e localização de crianças e adolescentes desaparecidos do Pará, novos casos surgem diariamente. Mas apenas 19 ainda estão sem solução. A maioria fica aqui dentro do local mesmo, no nosso estado. Mas teve casos que já foram para outros estados. Mas é essencial que aquela pessoa traga uma foto, 3x4. Se possível, traga aqui para nós, aqui da data, para a gente fazer o procedimento que tem que ser feito. 195 moradores de rua foram assassinados no Brasil entre fevereiro de 2011 e maio de 2012. Os números são do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e revelam como o acompanhamento e o atendimento à população de rua no país são precários. Nos últimos anos, foram criados comitês formados por representantes de governos locais e da sociedade civil em diversos estados do Brasil. Os comitês estão previstos no decreto que estabeleceu a política nacional para a população de rua. Mas muitos estados ainda não instituíram os comitês. Por isso, está sendo finalizado um termo de compromisso para que sejam firmados pactos com estados e municípios. Estudo de uma organização não governamental concluiu que 711 ativistas foram assassinados no mundo todo ao longo da última década por protegerem a terra e a floresta. E mais da metade deles são brasileiros. De acordo com a pesquisa divulgada durante a Rio+, 365 brasileiros foram mortos entre 2002 e 2011 por defenderem direitos humanos e meio ambiente. Depois do Brasil, os dois países com mais mortes também estão na América do Sul, Peru e Colômbia. Curiosidades, ensinamentos e orientações sobre meditação cristã estão presentes num livro que será lançado em Belém. A repórter Larissa Cristina conversou com a autora e tem mais detalhes. Meditação à luz da fé cristã. Este é o tema de vários estudos da irmã Angela Tutas, que está aqui ao nosso lado e vai falar mais a respeito disso. Irmã, como a gente pode entender a meditação relacionada à Igreja Católica, à meditação de Cristo? A meditação dentro da Igreja Católica é uma prática que nós encontrávamos na secular tradição monástica. Sobretudo, quando nós falamos da meditação cristã, nós voltamos às fontes, aos padres do deserto, aos monges, mas a todos aqueles que, ao decorrer dos séculos, cultivaram essa prática como um meio de acese para a subida a Deus. Como foi, irmã, que a senhora decidiu entrar nesse campo, começar os estudos acerca dessa questão da meditação? Entrar nesse campo da meditação cristã foi providencialmente. Deus que me guiou na Itália, onde estudei, foi descobrindo essa prática da meditação como algo que podia me ajudar, era uma ferramenta. Tanto que nos estudos teológicos não é suficiente só o estudo intelectual. Então, a experiência da meditação foi o alicerce para eu me tornar teóloga. Justamente, de acordo com todos os seus estudos, essa sua prática, a senhora está lançando um livro acerca da meditação. Fala para a gente sobre essa publicação. O lançamento do livro sobre a meditação cristã, um caminho de sabedoria, é fruto do pedido de muitas pessoas que passaram pelos meus cursos que dei aqui em Belém, no Brasil em geral, mas também na Europa. O livro traz as melhores reflexões e se apresenta como um itinerário, algo que a pessoa interessada na prática da meditação pode utilizar. Irmão, o lançamento do livro acontece na próxima quarta-feira aqui na Paróquia da Santíssima Trindade em Belém, no auditório Monsenhor Geraldo Menezes. Agora, quem quiser adquirir, além do dia desse lançamento, como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? Para adquirir o meu livro, além do dia do lançamento, o livro será à disposição aqui na Secretaria da Paróquia da Santíssima Trindade, mas também com algumas amigas do grupo de meditação cristã. As pessoas poderão adquirir e entrar em contato com a sabedoria que esse livro proporciona para os participantes. Obrigada, Irmã Gila Latutas, pela sua informação. A gente recorda que o lançamento do livro Meditação Cristão, Caminho para a Sabedoria, ele acontece na próxima quarta-feira aqui na Paróquia da Santíssima Trindade, no auditório Monsenhor Geraldo Menezes. É com você, Marcos. Cerca de 500 mil estudantes já se inscreveram para participar do sistema de seleção unificada para o segundo semestre de 2012. O número já é superior ao total registrado na edição do segundo semestre de 2011. As inscrições do SISU terminam amanhã exclusivamente pela internet. O sistema foi criado pelo Ministério da Educação em 2009 para unificar a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Enem. Nesta edição, são oferecidas 30.548 vagas em 56 universidades públicas e instituições federais de educação profissional. E você acompanha ainda nesta edição Exemplo de Educação em Belém transforma o ambiente escolar. Escritor João de Jesus Paz Loureiro fará sobre os brinquedos de Miriti e Bosque Rodrigues Alves em Belém mostra flora e fauna amazônicos. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Asma. Calcula-se que entre 10 e 25% dos brasileiros sofram com a doença. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que, no mundo, a asma atinge a cerca de 150 milhões milhões de pessoas. Geralmente, ela acomete os brônquios e dificulta a respiração. Os principais sintomas estão ligados à falta de ar, chiado e aperto no peito, além de cansaço e tosse seca. No Brasil, em 2011, a doença foi responsável por cerca de 178 mil internações no Sistema Único de Saúde, sendo que 77 mil eram crianças. No último sábado, alunos da Escola Justo Sermon em Belém se uniram a professores e funcionários e participaram de um mutirão de limpeza da escola. A ideia era conscientizar os alunos acerca da preservação do ambiente escolar. Nossa equipe retornou à escola para ver se o plano funcionou. No último final de semana, nossa equipe esteve aqui na Escola Justo Sermon para registrar um grande mutirão de limpeza realizado pelos alunos. Agora, nós voltamos até aqui à escola para conferir os resultados. O ambiente está limpo, mais claro e arrumado. A sexta série é o exemplo do trabalho dos alunos. As meninas conseguiram fazer a turma preservar a sala. Está fichado, mas só a parte que a gente pintou não está. Mas nem todo lugar ficou assim. Felipe olha com tristeza a parede que pintou. O trabalho do final de semana foi perdido. Sinto uma tristeza, porque a gente se esforça, a gente faz uma coisa que por um lado é meio desagradável, você tira a metade do seu dia para vir aqui no colégio limpar e as pessoas não darem valor naquilo que tem, não dão valor naquilo que as pessoas fazem. Os alunos mostram indignados as inúmeras pichações que surgiram depois do mutirão. Essas pichações elas fazem parte do processo, então a gente o processo a gente já tem essa consciência de que vai ser um trabalho devagar uma semente plantada, então eles iniciaram um trabalho de limpeza, de conscientização de que tem que manter o espaço que é deles limpo e tem aqueles que fogem a essa regra, mas a gente vai trabalhando, a gente já identificou quem são os alunos, os próprios alunos da escola estão nos ajudando a identificar esses alunos que fazem as pichações e aí a gente vai trabalhando porque o objetivo é realmente chegar uma hora que eles parem de sujar o espaço que é deles. A limpeza da escola foi uma proposta dos professores, os alunos gostaram e realizaram um mutirão no último sábado, contudo no início da semana várias paredes já estavam riscadas. Meu recado é que eles se conscientizassem, eles estudam, tem que preservar a escola, eles vêm para a escola para receber educação, que eles possam passar essa educação que a escola dá para os seus amigos, enfim, cuidado da escola. E que não pichem mais. E que não pichem mais. Eu espero que não pichem mais, sábado que vem a gente vai fazer de novo esse mutirão, espero que sábado não volte isso, que eles aprendam, que foi tempo, gasto tempo, dinheiro, também a escola, vai se ficar prejudicar, vai ser uma escola suja, uma má fama para a escola. Recente pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil mostrou que o uso de tecnologias da informação e das comunicações nas salas de aula brasileiras ainda é incipiente. O estudo analisou 650 estabelecimentos educacionais em 2011, 497 escolas eram públicas e 153 particulares. Mesmo o número de escolas públicas com computador ter crescido de 92% para 100% entre 2010 e 2011, o número de salas de aula com o equipamento permaneceu em 4%. Ainda, segundo os dados, 50% dos professores levam seu próprio computador portátil para a escola. Os resultados da pesquisa apontam que as atividades mais comuns em sala de aula são aquelas em que os docentes menos usam recursos tecnológicos. A dica sobre o direito do consumidor de hoje será sobre os prazos de troca de produtos. Os produtos, quando adquiridos na loja, eles só podem ser trocados se vierem com defeito, se vierem danificado. E, para isso, não há prazo. O defeito do produto que eu comprei pode ser oculto e eu posso descobrir depois de uma semana usando esse produto, depois de um mês usando esse produto. E aquela conversa da loja de dizer, olha, a nossa loja só troca o produto em tantos dias. Isto não existe para a lei, é uma cláusula abusiva e não tem nenhuma validade. As aquisições feitas, ao contrário, fora do estabelecimento comercial, a distância pela internet, por catálogos, esta, além do prazo de troca pelo dano do bem, também propicia um prazo de troca pelo arrependimento da compra. Quando chega na minha casa o produto, ele pode não ser do tamanho que eu imaginei, ele pode não ser da cor exata que eu queria, ele pode não ser do tamanho que pareceu ser na amostragem que eu tive acesso e aí eu tenho sete dias para me arrepender. Da Cor do Norte, Brinquedos de Miriti é a nova obra do professor, poeta e escritor João de Jesus Paz Loureiro. O livro foi lançado no município de Abaitetuba, em Belém, e ainda passará por outros estados do país. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o autor do título e traz mais detalhes. Marcos, os brinquedos de Miriti são uma peculiaridade do município de Abaitetuba, no estado do Pará. Mas o artesanato em Miriti já tomou conta das mãos de artesãos do estado inteiro. Para conversar um pouco sobre isso, eu estou aqui com o professor João de Jesus Paz Loureiro, que escreveu um livro da Cor do Norte, Brinquedos de Miriti. Professor, do que trata o livro? Olha, esse livro é uma interpretação muito ampla em vários ângulos da significação do brinquedo de Miriti de Abaitetuba, que foi uma criação dos artesãos de lá. Então, é uma abordagem do ponto de vista da poética do brinquedo de Miriti, da semiótica do brinquedo de Miriti, da psicologia do brinquedo, da sociologia, da dimensão cultural, da dimensão mística. Você sabe que o brinquedo de Miriti de Abaitetuba é um dos três signos fundamentais do sírio de Nazaré. Você tem a berlinda com a santa que é o signo da fé, você tem a corda que é o signo da devoção e o brinquedo de Miriti que é o signo da cultura e da arte do Pará. Então, o brinquedo de Miriti está integrado numa tradição da mais alta grandeza no nosso estado. Certo. O senhor está lançando o livro, professor, e a gente percebe que o livro é um misto de tecnologia e de artesanato, de trabalho manual. Como é que foi essa produção, como é que foi a concepção desse trabalho? É que o fotógrafo que precisava documentar todo o processo do brinquedo, ele de tantas vezes que foi a Abaitetuba, familiarizou-se com a associação, com os artesãos e os próprios artesãos é que sugeriram que o livro viesse dentro de um estojo e esse estojo feito com o Miriti e evidentemente que eles foram contratados para fazerem essa embalagem. Então, como você falou muito bem, o objeto livro ele é um conjunto de duas linhas que eu diria num sentido amplo, dois designers. Primeiro, o do artesão. Com toda a sua particularidade, cada livro o estojo é diferente do outro na parte de dentro e o design industrial que é do próprio livro que foi editado magnificamente de modo que é uma dessas alianças felizes entre o artesanal e o industrial. Agora, professor, o senhor nasceu em Abaitetuba, então a gente não tem dúvidas da sua motivação e do seu engajamento com esse assunto. Como é que é para o senhor trabalhar esse tema sendo tão presente na sua própria realidade pessoal? Olha, foi um desdobramento e uma oportunidade porque essa editora é do Ceará, é de Fortaleza. Eles, de lá, vieram a Belém para me convidar e contratar para fazer o texto. Esse texto sobre o brinquedo eu já tinha feito uma primeira abordagem pequena como um subcapítulo da minha tese de doutoramento mostrando como um dos exemplos de uma poética da cultura amazônica. Então, eles, com base no conhecimento da minha tese, eles vieram atrás de mim e eu fiz um texto enorme combinado com eles e um texto de mais de 100 páginas onde eu procurei fazer aquilo que eu desejava há muito tempo. Quer dizer, aprofundar o máximo que eu pudesse no plano da sensibilidade e no plano, digamos assim, filosófico do significado desse brinquedo de Miriti que é da minha terra e que eu me criei em contato com ele. Tá certo. Muito obrigada, professor. Sucesso no lançamento do livro. Obrigada. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Com o ar de um século de história o Bosque Rodrigues Alves em Belém assume grande responsabilidade na manutenção da fauna e da flora amazônica. Uma parte da riqueza da fauna e da flora da Amazônia em um só lugar. O Bosque Rodrigues Alves foi fundado em 1883 e completa 129 anos no dia 25 de agosto. Um centenário criado nos moldes dos bosques de Paris para ser um espaço de lazer para a população. Uma flora e fauna exuberante, nós temos a fauna livre e a nossa fauna em cativeiro. Esse espaço foi criado, a gente acredita, para uma contemplação e visitação do público, já que a gente tem os lagos, passeio de canoa, as ruínas. Com o passar dos anos, o bosque assumiu outras funções. Além de ser espaço de lazer e recreação, ele busca conservar e preservar a biodiversidade da Amazônia, além de trabalhar a educação ambiental e ser um grande laboratório para pesquisas científicas. Nós trabalhamos também fortemente a educação ambiental. Isso que é importante. A pesquisa científica para a gente é de grande importância para a gente saber o que é que nós temos aqui. Anteriormente, nós tínhamos cinco espécies de aranhas que não tinham sido estudadas dentro desse espaço urbano. Hoje, acredito que elas já estão estudadas. Mas aqui mesmo dentro do bosque, você ainda deve ter algum tipo de inseto que a ciência ainda não descobriu. O Bosque Rodrigues Alves possui 15 hectares de floresta nativa, uma riqueza exuberante de indivíduos da fauna e da flora da Amazônia, um patrimônio que é do povo. Mas muitas pessoas ainda precisam entender que este é um pequeno espaço da floresta inserido no meio urbano e que, portanto, é necessário manter o equilíbrio do ecossistema. Dar alimentos aos animais pode ser prejudicial à saúde deles. A alimentação de cada indivíduo presente aqui no bosque é pesquisada e balanceada pelos pesquisadores aqui do Bosque Rodrigues Alves, que, portanto, garantem o bem-estar destes animais. A gente pede para a população que zele, se aproprie do bosque como sendo um patrimônio seu. Não alimente os animais, não quebre as plantas, denuncie qualquer irregularidade para o bosque, porque com 129 anos a gente acredita em mais mil e dois mil anos para a nossa população contemplar essa maravilha que é o Bosque Rodrigues Alves. Por ano, cerca de 200 mil pessoas frequentam o Bosque Rodrigues Alves. Para atender a este público, o espaço dispõe de uma programação especial. Nós vamos ter uma grande programação aqui com quadrilhas mirins, sempre olhando a criança, o nosso foco principal também, quadrilhas mirins, contação de histórias também, nós trouxemos um personagem que foi o criador do Bosque, o Antônio Lemos, ele se caracteriza de Antônio Lemos aos domingos e dirige o público dizendo que ele criou esse espaço para você visitar e conservar sempre. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí